Reserva Guadalajara, este é o segundo lançamento do Panorama Campolim. O novo bairro planejado só de condomínios aqui de Sorocaba. Maravilhoso! São apartamentos de dois dormitórios, 56 ou 60 metros quadrados, sacada com ponto grill, sala para dois ambientes, vaga e já vem preparado para receber ar-condicionado. O lazer é completíssimo e já vem equipado e decorado para sua família aproveitar o ano inteiro. Agora veja isso, eles estão com a incrível promoção Relâmpago que está sendo o maior sucesso. Anote! Entrada em 30 parcelas, escritura grátis, subsídio do Minha Casa Minha Vida, aprovação do seu crédito na hora e a tabela flexível. Tudo isso para facilitar muito a sua compra. Não perca tempo, venha para o estande de vendas, visite o modelo decorado, informe-se e negocie direto com os corretores. A localização é excelente, ao lado do bairro Campolim e junto da Raposo Tavares. Ligue 1532172885 ou acesse panoramacampolim.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.